...sinteticamente, por favor, realizando operações de fiscalizações na Rodoviéria e a Ciência Antimaterna do Grupo Rodoviéria e Capivari dos Grupos, dentro de planejamento e atendendo aos princípios da oportunidade que necessita. Quanto à retirada de animais da piscas, estamos atuando por chamada da comunidade e pelos doais da Rodoviéria, bem como quando nos deparamos com tais situações. No entanto, enfrentamos dificuldades na remoção de tais animais, por não termos de ítimo próprio, tampouco local para depositar tais animais. A gente sabe isso, nós aprendemos a tempo do apartamento de tais animais das rodas. Assim surgiu algum cípio que realiza palestra em outro maradouço, um dia a Rodoviéria através de cinco cartões de cemitérios para o Instituto, sensibilizando tais proprietários, bem como nos auxilie na remoção de tais animais, através de finanças, cemitérios e corações. Colocamos-nos à disposição para participar de todo o processo de empomar correntes. Orientaremos nossos servidores a buscar soluções conjuntas com a comunidade lindeira. e criamos nos pagamentos. Sem mais, não se vota em sua consideração. O senhor Belirio Sardegra Gomes, comandante do terceiro DRD. vai convocar os caras vão... Já o pedido, o seu pedido é que ele foi seguido. Claro. Não sei se vocês querem uma cota de cada um. Não sei se vocês querem uma cota de cada um. Não sei se vocês querem uma cota de cada um. Porque geralmente começa ali, aqui começa 15 pras 8, por aí, e aí eu não perderia muito tempo do curso, eu perderia uma hora só. Aí eu disse que era bom conversar com as pessoas, não dá dúvidas, mas eu queria estar aqui com o senhor. Por quanto tempo? Hã? Por quanto tempo? É, acho que mais três, por isso que eu falei dessa, mas eu esqueço. Por mim não tem problema. Não, tu vai ter que controlar, com o teu secretário aqui, para que não... O senhor também se perdeu, não assinar o livro, por aquilo que a gente não precisa, não precisa... Não, 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 é muito grande, mas aí a gente não gosta de ir, tomar quantas duas vezes. E aí, talvez, não sei mais. E o seu perfeito, eu tenho que ir para o seu caso. Se eu não atinarei os brasileiros, pagaria para me ferver lá o gás que ele vai. Pronto. Lembra, vamos dar uma carta aqui que o Paulo está sujando. Não, o Paulo está bem forte. O Paulo está chegando. O Paulo está demorando. Mas eu estava saindo. Veja, bem mais demorando. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar para sair. Vamos lá. Quero contar para o pessoal que não estava lá. Aqui estava por aí. Ele estava saindo. Não, 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 não. E deve ter uma ligação de... Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser. Pode ser, pode ser. O deputado... O deputado... Adilson Tói. Aí, eles eram que tinham uma inverno de 60 minutos. Para sair. Aí dizem, vai ter que ser amanhã. Tem que amanhã, está pronto. Aí já vem o cara, ninguém me viu, nem... Dei o telefone do assessor, nem ligou para... O assessor. Se acertaram lá. Então, está chegando o título raio-x para nós. Raio-x para mim. Raio-x. A raio-x. Aí, então... Aí, daí... Se acertaram, depois eu vi o João, vamos lá. Eu fui lá fazer uma pedida para ele, para agradecer. Aí, cheguei lá no João, já estava os papéis. Já estava os papéis. O pai de falar, pronto, fiz o leitinho com o deputado... O senhor, eu já tinha feito esse pedido para o coronártir... O senhor, aquele deputado, tinha que me perdre. Esse é o número de estado. Esse é o número de estado. Esse sai até o fim do mês, agora. Pois é, mas o leu, o deputado, o deputado, o deputado... Porque o deputado, o deputado... Porque esse o senhor não lembra como... na verdade... Eu acho que foi o seguinte, não ia dar para gostar, com certeza não era para nós. Mas alguém perdeu o prazo, alguém perdeu o prazo lá e sobrou aqueles 60 mil e estava com a corda no pescoço, aí você lembrou, eles vão atirar lá para mostrar. Mas é bom, é, é certo vir o meu lado? Até pode, até pode, se tu tá sendo contato, fazendo trabalho com os caras, aí também pode. Mas o importante não é de quem vem, o importante não é de quem vem. Tomara que eles largassem todas elas em cinco do laço, assim, nessa. Nessa hora não importa o P, não importa o partido. Não importa o partido. O presidente, o projeto de lei tem por objetivo corrigir o artigo 4º da Lei Municipal nº 1232, de 2 de fevereiro de 2010. A lei em questão foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores, referente à contratação temporária de professores para atender várias escolas da sede e do interior do mundo. Sabe-se que todos os contratos iniciaram no dia 1º de março de 2010 e foram lá no artigo comentado e foi determinado em sua redação a vigência pelo prazo exato de seis meses. A administração do quadro está trabalhando na montagem de concurso público previsto dentro do orçamento para este ano. A intenção é a de deixar a lei precibe, caso não consigamos nomear os possíveis aprovados. Este ano já que o ano de estudo está previsto para ter o encerramento em 22 de dezembro. Portanto, a lei em 22 de dezembro previsto, antes do imposto que me meteu no presente projeto para a apreciação e na marca de terceira notação. Sabe-se que a lei em 22 de dezembro previsto, antes do imposto que me meteu no presente projeto para a apreciação e na marca de terceira notação. Artigo 1º. O poder de gestão é autorizado para operar o artigo 4º da lei municipal nº 652, de 2 de fevereiro de 2010, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Os contratos terão prazo de seis meses, provodáveis, por igual previsto, conforme o artigo 244 da lei municipal nº 550, de 30 de dezembro de 2001. Artigo 5º. Os contratos terão prazo de abertura de 53 de dezembro de 2021. É, pois isso aí ainda foi aprovado aí bowls por um ano que não tblicou, não é? Não, por seis meses. A contratação de um contador Justifica tal contratação emergencial Em vista o pedido de desleração do contador efetivo E a necessidade de prosseguir Com os trabalhos de função contada Complexa da administração municipal De forma que portaria anexa Salientamos que o município possui apenas um técnico Em contabilidade Contratado com a carga horária de 35 horas semanais E necessita do contador com a carga de horário De 20 horas semanais Para atender a demanda que vem aumentando a cada dia Diante do esforço, cometeu o presente projeto Para a apreciação e a análise posterior votação Doutor da 7 de julho, de 10 de julho De barriga, prefeito municipal da administração Não foi o meu voto, mas aprovado Faça a lei que a Câmara Municipal aprovou Nos termos da lei, nos termos municipal E eu ainda vi o debate Que a Câmara Municipal está assistindo Nos termos de provas Já saiu? Já está trabalhando Artigo 1º Fica o poder executivo autorizado a realizar Contrato temporário por excepcionar O interesse público de 1 Servidor do cargo de contador Artigo 2º A contratação referida no artigo 1º Será temporária Nos termos do artigo 242, 244 e 246 E inciso da lei municipal Número 550, de 30 de outubro de 2001 Pelo prazo de 6 meses Prologado por igual período Artigo 3º O contrato para o cargo de contador Terá cargo horário de 20 horas E mais conforme a lei municipal Número 24, de 1 de julho de 2008 Artigo 4º Que é o serviço prestado O contratado receberá um mês Um salário equivalente ao padrão 8 Para se há De acordo com o quadro dos servidores Públicos municipais Conforme a lei municipal Número 258, de 23 de maio de 2006 Fará como fica Fará justo ainda Os dispostos nos artigos 75, 92 e 94 E 94 Da lei municipal 550, de 30 de outubro de 2001 O que couber Artigo 5º As despesas da presente lei Correrão por conta das Dotações de autor Estadamentária própria Artigo 6º Essa lei me rigorna da Construção A lei principal De uma cidade Em abril Para Essa aqui é uma portaria A portaria da irmã Você nem precisa ler Não é ação do Falador? Ok? Já falei Ok Processo 69 Senhor Eu vou sempre mostrar Que eu posso ter 20 alunos Para as escolas rurais E ensino fundamental e médio E até mesmo Alunos residentes nas áreas rurais Para as escolas situadas no perito urbano Possuímos uma Movimentação de áreas de 700 alunos Sendo transportado Quase 50% Do alunado do município Salentando-se ainda que Mostarra possui 1.960 km² Sendo que até a divisa Norte São palmares Do sul É de 85 quilômetros No ano de 2009 O consílio gastou Com peças de serviços 580 mil 1118 rurais 1118 rurais 1118 rurais 1118 rurais Em 2 milímetros Foram percorridos Em torno de 320 mil quilômetros Com média de consumo De horas Dias De 2,86 Quilômetros 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 Salentando-se ainda Que os 17 feridos Gordos E micro 8 possuem 18 anos de uso 3 possuem 10 anos 16 Menos de 8 anos Portanto Mais de 50% Da prova Está completamente Desgastada Consumindo Excessivamente Contribuindo Para aumentar A coluição O gasto E combustível Cresce Serviço E manutenção A insegurança Para os alunos E terceiro E não proporciona Conforto E rapidez Do transporte Devido A esta situação Muitas vezes Os alunos Chegam para O horário Na escola Ou no Retorno para casa Fazendo-se Uma análise Econômica Sintética Dos dados Verifica-se Que se fosse Substituído Todos os alunos Todos os carros Novos Caminhos da escola Teríamos uma Economia De 107.50 No ano Assim Isso se vê Esse cristalista Não é Dizem o que Deu o fim Deu o fim A economia É bom Para tirar Deu o fim Deu o fim Deu o fim Deu o fim Não, ele não vai ver Os recursos Os recursos Deu o fim Mas eu não Deu o fim Deu o fim Distribuído O valor É de 0,846 O âmbito Novo Caminho da escola Fase 3.5 km Por litro Portanto O valor De quilômetro E o corrigo É de 0,571 A diferença De 0,846 E 0,571 Igual A 0,275 Afinal do ano A economia Recombustível Será de 0,8275 3,390 km Igual a 107.950 A economia Em peças Não foi Dilecionada Mas sabe-se Que o gasto Anual Médio Foi de 34.183 A dificuldade Pela extensão Do município E a Constituição Constituição Das estradas E mais parece Caminhos Rurais E em sol Areia Nordilosa Encercada No inverno E de areia Solta no verão Sendo assim Sobre círita A aprovação Por unanimidade Nesta casa Para que possamos Buscar Financiamento De dois Pontos novos Para atender A demanda Da nossa Comunidade Solta Nos caras Certas Ajuda 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 Agora Eu tinha Vindo Isso aí Gostei Daquela Partezinha Ajuda 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 Vamos lá. Menos 72. É, tem dois, acho que é. São dois, não os três. Presidente, o presente projeto de lei visa adequar recursos no orçamento a fim de prestar contas nos programas com recursos vinculados. O valor referido na Secretaria da Cultura é proveniente e a arrecadação em juros de aplicação do total de 97 mil de emenda para amamentar. Já o valor da Secretaria de Assistência Social é proveniente de licitação para ampliação do prédio da Secretaria onde o Poder Executivo aumentou sua participação na contrapartida, totalizando no final do prédio a transferência. A Rúbia das Frentes Emergenciais serve para disponibilizar o valor de contrapartida do Executivo Municipal perante o projeto, em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ressaltamos que todos esses projetos dêem ao encontro e demandas do nosso município, sendo o resultado positivo de todos, tanto lideranças políticas quanto à comunidade. Diante do esforço, dominei o presidente do projeto de regime de urgência para apreciação a nós do senhor, o senhor e o votação do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor, o senhor e o senhor e o senhor eutan? Não, não... O senhor e o senhor de O que é isso? É, o artigo dá 10 menos? Fechou? Eu tenho a lei nº 71,10. Senhor presidente, este projeto tem que organizar a necessidade de remanejar recursos dentro das atividades vinculadas no orçamento atual para contemplar a implantação de pró-x-dentais na rede municipal de saúde. Também tem a finalidade de incluir no orçamento atual o recurso referente ao plano de enfrentamento aos desastres ambientais. Oito anos de acordo contemplado para a reforma, a adaptação da UBS. Os textos. Unidade básica de saúde, né? É. Sexta e quarta mil. E é onde está o São Luís, 50 mil, conforme planilha com descrição da ação a ser desenvolvida a Neste. Diante do esforço do meu termo, o presidente do projeto tem que ir em urgência para apreciação a análise do que você deu a situação. Mostraram o ano de julho de 2010, em abril de vagas, definem os quais eles estão. E aqui tem a varíba. E aqui tem a varíba. Vamos às 13h. Vamos às 13h. Vamos às 13h. O projeto é legum 72-2010. Senhor presidente, o presidente do projeto de lei tem o objetivo de criar a rúplica no orçamento municipal para alocar o valor de R$ 7.457,57 para criar uma área situada na zona de expansão para o prolongamento da rua Luiz Marcelino da Silva. Tendo como proprietário, esforço de Pedro Luiz Carassai, Luiz Santiago dos Santos, e sua esposa de Céu da Cônia dos Santos, e outra. Em condomínio, matrícula no RRI nº 16.514 para a fim de desapropriação. A área é necessária, já que o poder público tem obra de saneamento e estação de tratamento de esgoto, contemplada no Pacto I. Numa partei entre a prefeitura municipal de Mostrado e o governo federal, sendo uma das exigências para a liberação dos recursos e continuidade da obra. a mesmo possuir acesso, ou seja, a rua que liga as obras da futura estação de atentamento do outro. As dotações da mesma estação amparadas pelo artigo 12, inciso 4 da Lei Federal, 4.320, cuja avaliação está em anexalizada no setor de engenharia desta prefeitura. Diante do esforço, submetemos o presente projeto em regime de urgência para a prestação e a nova posterior votação, tendo em vista a necessidade de atendimento aos quebrados do Ministério da Saúde. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado. Doutor, aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de 6 de 20 de 10. Fazeramos a leitura do trecho bíblico com a vereadora Nelly Homem do PT. Amai a justiça, vós que julgais a terra, senti bem do Senhor e buscai-o com simplicidade no coração, porque ele é achado pelos que o não temam, e aparece a os que nele têm fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então passaremos a leitura da ata de número 24 de 2010, sessão ordinária do dia 7 de 6 de 20 de 10. Ata do 24 de 2010. Aos sete dias do mês de junho do ano de 2010, às 19h, com a presença do Sr. Presidente, Jornaldo Aguilar Pereira, do PSDB, envolvendo a proteção de Deus, contador do número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores, exigindo o ministro do PP, Ana Bé Soares, do PP, Grace Lopes, do PMDB, Júnior Pereira do DEM, Maria César Colares, do PMDB, Nelly Homem do PP, Nilo João Lima de H1, do PP, e Paulo Pereira, do PDT, deu por aberta a sessão ordinária, no prédio sério da Câmara Municipal, com a palavra do Chico Pedro. Na pós, Sr. Presidente, solicitou a vereadora Maria César Colares, do PMDB, para que esqueça a leitura de trecho píblico. Na matéria do expediente, Sr. Presidente, convocou o secretário, vereador do Congresso do PP, para que realizasse a leitura da ata de número 23 de 2010, da sessão ordinária do dia 31 de maio de 2010. A pós, colocou a discussão e postou a votação. Sendo aprovada por unanimidade. A pós, passou a leitura dos correspondentes, do ofício número 25 de 2010, da mente do prefeito, do ofício número 25 de 2010, da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Convite para o curso de Telvex. O Sr. Presidente, formou os nomes de vereadores, que as correspondências estão à disposição na Secretaria da Casa Legislativa. Na oportunidade, solicitou o secretário, vereador do investidor da Secretaria, para fazer a leitura das proposições. Processo número 65 de 2010, para a lei de lei de número 67 de 2010, já doei por executivo. Processo número 66 de 2010, para a lei de lei de 1968 de 2010, já doei por executivo. Processo número 67 de 2010, projeto de lei de 1969 de 2010, a autoridade dos vereadores das bancadas do PTB do PTB do PTB do PTB do PTB do PTB do PTB. Processo número 27 de 2010, requerimento de autoridade dos vereadores das bancadas do PTB do PTB do PTB do PTB. Antes do espaço dos livros, o Sr. Presidente concedeu espaço aos 5 minutos ao vereador André Soares do PT para prestar homenagem ao Carlos Marcelo Boasco Grito que serviu as forças do Exército Brasileiro na recuperação do Haiti e logo após concedeu o espaço de 10 minutos ao homenagear. Após passou o espaço de funcionamento ao ouvido nos dava a palavra o vereador Júlio Pereira do Tempo o vereador Paulo Pereira do PDT, o vereador Alexandre Siki do PT e a vereadora Gris Lopes do PTB os condicionamentos e encontros gravados no Anecção Após passou o espaço de funcionamento ao ouvido nos dava a palavra o vereador André Lio a gente ficando a palavra o vereador Nilo João do PT o vereador Paulo Pereira do PDT o vereador Alexandre Siki do PT e o vereador Léo Pereira do PSDB a sua presidência e o vereador Paulo Pereira do PDT com os condicionamentos e encontros gravados no Anecção 2 Após passou o espaço de funcionamento ao ouvido na pauta, a palavra os vereadores Gleice Lopes do PDT o vereador André Soares do PT o vereador Júlio Pereira do Tempo o vereador Amarência Cicca Colares do PMDB o vereador Paulo Pereira do PDT com os condicionamentos e encontros gravados no Anecção 3 logo após o senhor presidente passou o espaço de funcionamento ao ouvido processo número 12 de 2010 pedido de informação o vereador e os vereadoras bancadas do PMDB do PMDB do PMDB usou a palavra o vereador André Soares do PMDB com o condicionamento ao que se gravar no Anecção 4 sendo aprovado por unanimidade processo 27 de 2010 e termina o vereador e todos os vereadores aprovado por unanimidade o senhor presidente passou o espaço de finalizar as educações pessoais dando a palavra os vereadores Marisa Cicca Colares do PMDB e o senador André Soares do PMDB Paulo Pereira do PDT Nilo João do PT André Soares do PMDB Nelio Almeida do PT Regime do Instituto do PT Juninho Pereira do Tempo e Léo Pereira do PSDB e o senhor presidente do vereador Paulo Pereira do PDT cujos condicionamentos e encontros gravados no Anecção 5 nada mais tratar encerrou a presente reunião às 21h30min colocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinar no dia 14 de junho de 2010 às 21h30min na sede da Câmara Municipal com o senhor presidente essa atuação da Câmara do PMDB e o presidente a ata do número 24 de 2010 da sessão ordinária do dia 7 de 6 de 2010 está em discussão não havendo queira discuta coloca em votação o vereador que permanecer sentado aprova-se e colocar de pé regenta a ata está aprovada por maioria absoluta restaúrgamos os senhores vereadores o direito de identificá-lo por escrito dentro do prazo regimental então passaremos a leitura da correspondência com o vereador e secretário André Soares do PT Oficio nº 860 de 2010 garante do Prefeito Municipal Gustavo 11 de junho de 2010 Excelentíssimo senhor Leandro Antônio Pereira Machado para a Câmara de Vereadores senhor presidente encaminho a vossa excelência em seguintes planos de lei para a participação e votação na Casa Legislativa planos de lei nº 7 de 2010 abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado Projeto de lei nº 7.1 de 2010 abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado Projeto de lei nº 7.2 de 2010 abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado sendo que a via cumprimenta precisamente ele de Abreu Vargas Prefeito Municipal Oficio nº 164 de 2010 seguramente o Prefeito Municipal mostrou essa ordem de juros de 2010 Excelentíssimo senhor Leandro Antônio Pereira Machado para a Câmara de Vereadores senhor presidente encaminho a vossa excelência em seguintes planos de lei para a participação e votação nessa Casa Legislativa Projeto de lei nº 73 de 2010 altera o anexo 1º 38 da lei municipal nº 24 e 22 de 1º de junho de 2008 sendo que a via cumprimenta atensosamente N. de Abreu Vargas Prefeito Municipal Oficio nº 75 de 2010 da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul Esse é o ministro do senhor é o cumprimentar esse é o ministro do presidente cumprimentar provavelmente informa que o comando roloviário da Brigada Militar vem sistematicamente realizando operações de fiscalização na rodovia RSC-71 através do grupo rodoviário de Café do Sul dentro de planejamento e atendendo os princípios da oportunidade e necessidade quanto a retirada de animais na pista estamos atuando com chamados da comunidade e usuários das rodovias bem como quando nos deparamos com tais situações no entanto enfrentamos dificuldades na remoção de tais animais por não termos veículo próprio tampouco local para depositar tais animais não cabendo apenas o afastamento de tais animais das rodovias assim surgir ao município que realize palestras dos moradores de engueiros da rodovia através dos sindicatos rurais e serendentos para a agricultura e civilizando tais proprietários bem como nos auxilie na remoção de tais animais através da finança e sanitária do nosso município colocamos-nos à disposição para participar de todo o processo bem como orientaremos nossos servidores a buscarem soluções conjuntas com a comunidade de engueira e municipalidade sem mais esquerda de votos de estima e consideração poder-lhe Saavedra Gomes major comandante do terceiro PRT Partido Democrático Trabalhista ofício número 3 de 2010 no estado 14 de junho de 2010 Sr. Sr. Léo Pereira Presidente da Câmara Municipal de Ministério Sr. Presidente o acordo de implementá-lo através deste solicitado as dependências da Câmara Municipal para o dia 18 de 6 de 2010 sexta-feira às 19h para a realização de reunião do PDT na certeza da sua acolhida há uma solicitação desde já agradecemos Eliseu Marcelino da Silva Presidente da Executiva Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Futebol da Câmara Municipal de 2010 Presidente da Câmara Municipal de Moussardes Estado do Rio Grande do Sul Léo Antônio Pereira Machado de suas atribuições legais e considerando a realização da Câmara Municipal de 2010 decreta artigo 1º fica alterado o horário expediente da Câmara Municipal de Moussardes nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a primeira fase da Câmara Municipal da Câmara Municipal de Futebol da Câmara Municipal de Futebol da Câmara Municipal 14 de junho de 2010 Registro de Publicse André Guilherme Soares Secretário do Léo Antônio Pereira Machado Presidente Ofício nº 162 2010 Governo do Prefeito Municipal Moussardes 11 de junho de 2010 Diz-se no senhor Léo Antônio Pereira Machado Presidente da Câmara de Moussardes Assunto encaminha a resposta à solicitação Senhor Presidente Na oportunidade em que atualmente argumentamos vossa excelência vindo seu presidente informar que a Secretaria Municipal de Finanças através do ofício 110 de 2010 respondeu aos pedidos de informações números 7 de 2010 e 12 de 2010 tendo em vista ambos tratados o mesmo assunto sendo que havia documentados M. Gabriel Vargas Prefeito Municipal em exercício Ofício nº 1010 de 2010 aceitando os pós-finanças Estes notícias com o senhor Léo Antônio Pereira Machado Presidente do Legislativo Moussardes Apesar do senhor na oportunidade de acordo com a Constituição da Vossa Excelência vindo pelo presidente em resposta ao pedido de informação dotado de 15 de abril de 2010 pedindo desculpas pelo atraso da resposta por motivo de ter saído de férias e ficou na minha pasta para responder Segue em anexo as ordens do serviço e as notas fiscais referente aos veículos placa IAW 2431 sendo que tem outro momento subscrevente Marisa Lemos Vitrino Constante Secretaria Municipal de Finanças Em anexo está todo os relatórios de serviço notas fiscais de pagamento e da cação da ILW 2431 São essas as correspondências As correspondências da Secretaria nos arquivos estarão à disposição dos diários vereadores Então passaremos a leitura das proposições do Legislativo e do Executivo com o secretário vereador André Soares Projeto de Lei nº 70 de 2010 Abre crédito para crédito especial para a cobertura de despesas do programa baixo relacionado Excelentíssimo senhor senhor Leão Antônio Leão Antônio Pereira Machado Presidente da Câmara Municipal de Estado Senhor Presidente O presente do projeto de lei visa adequar recursos no orçamento a fim de prestar contas dos programas com recursos vinculados O valor referido na Secretaria de Agricultura é proveniente do arrecadado em juros de aplicação no total de R$ 97 mil de emenda parlamentar Já o valor da Secretaria de Assistência Social é proveniente da licitação para ampliação do prédio da Secretaria onde o Poder Executivo aumentou sua participação na nova partida totalizando no final um crédito e uma transferência A rubrica das frentes emergenciais serve para disponibilizar o valor da contrapartida do Executivo Municipal perante o projeto em parceria com o Governo do Estado e o Governo do Sul Ressaltamos que todos esses projetos vêm ao encontro de demandas dos nossos munícipes sendo o resultado positivo de todos tanto lideranças políticas quanto comunidade Diante do esforço metemos o presente projeto em regime de urgência para a apreciação análise e postura de votação Mostar os 11 de junho de 2010 em de Abel Vargas Prefeito Municipal no exercício Projeto de lei no 71 de 2010 abre crédito especial para cobertura e despesa do programa baixo relacionado excelente do senhor Leandro Antônio Pereira Machado Presidente da Câmara Municipal de Mostar Sr. Presidente o presente projeto de lei tem por objetivo a necessidade de remanejar o recurso dentro das atividades vinculadas do orçamento atual para contemplar a implantação de próteses dentárias na rede municipal de saúde também tem a finalidade de incluir no orçamento atual o recurso referente ao plano de enfrentamento aos desastres ambientais onde nosso município foi contemplado para a reforma e adaptação da UBS dos Teixeiras R$ 140 mil e ao Hospital São Luís R$ 50 mil conforme planilha com descrição da ação a ser desenvolvida em anexo diante do esforço que metemos presente o projeto de urgência para apreciação análise e força da votação projeto de lei no 72 de 2010 abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado excelentíssimo senhor Léo Zônio Pereira Machado presidente da Câmara Municipal de Moçada senhor presidente o presidente do projeto de lei tem por objetivo criar a rubrica no orçamento municipal para colocar o valor de R$ 7.447,57 para custear uma área situada na zona de expansão para prolongamento da rua Luiz Marcelino da Silva tendo como proprietários do esporte Pedro Luiz Carassai Luiz Santiago e sua esposa Gisela Gomes de Brito Santos e outros em condomínio matrícula no registro de imóveis de 16.514 para fins de desacropriação de utilidade pública tal área necessária já que o poder público tem obra de saneamento e estação de atendimento de esgoto contemplada no PAC numa parceria entre a Prefeitura Municipal de Mostares e o Governo Federal sendo uma das exigências para a liberação dos recursos e continuidade da obra a mesma possuir acesso ou seja rua que liga as obras a futura estação de atendimento de esgoto as votações da mesma estão amparadas pelo artigo 12 inciso 4 da lei federal 4.320 de 64 cuja avaliação está em anexo realizada pelo setor de engenharia e da Santa Prefeitura diante do esgoto cometemos o presente projeto em regime de urgência para prestação análise e postura de votação tendo em vista a necessidade de atendimento aos prazos do Ministério da Saúde de Funasa nos tardes 11 de junho de 2010 e em de abril Vargas Prefeito Municipal em exercício processo número 73 de 2010 altera o anexo 1 a linha 38 da lei municipal número 2422 de 1 de junho de 2008 excelentíssimo senhor Leandro Antônio Pereira Machado presidente da Câmara Municipal de Estadas senhor presidente o presente projeto de lei tem o objetivo em ajustar as atribuições de monitores servidores públicos efetivos para virem a trabalharem além das escolas na casa de passagem municipal como se sabe o Poder Justiário no final de 2009 determinou junto ao Ministério Público que o Poder Público Municipal implantasse casa de passagem de municipal o Poder Executivo por sua vez encaminhou a casa legislativa por rede de lei a fim de colocar recursos e permissão para alocação de espaço que servirá de instalação desta determinação o ajuste nas atribuições que faz necessário já que a casa de passagem tem todo um atendimento especial aproveitando assim o pessoal no quadro geral ressaltamos que o servidor que for atender a casa de passagem terá seus vencimentos páticos da Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Esta responsável pela gestão da MIR já os servidores que ficarem passando serviços de estabelecimento escolar serão custeados na flor da Secretaria Municipal da Educação diante do esforço cometemos o presente no objeto para apreciação análise e postura da votação tendo em vista a necessidade de atender nos casos estabelecidos nos casos de junho de 2010 e de abril vários prefeitos municipais indicação autoreto do André Soares encaneamento ao Poder Executivo Municipal excelentíssimo senhor Leandro Antônio Pereira Machado presidente da Câmara Municipal de Moçada senhor presidente o vereador que abaixo descreve essa oportunidade sobre o traque após ser discutido no plenário e interpórdia em comissões seja enviado ao Poder Executivo Municipal a seguinte indicação que o Poder Executivo Municipal estuda a possibilidade de fatura a doação de um terreno para o Nacional Futebol Clube na área urbana da sede do município justificativo na tribuna provoca Gustavo de junho 2010 André Soares vereador do PP então passaremos o espaço destinado ao líder com 5 minutos para cada vereador o nome do tribunista e o vereador Paulo Pereira senhor presidente senhoras e senhores vereadores comunidades que se faz presente o presidente da associação o presidente do partido já é comunidade geral meus amigos eu quando lido por nosso secretário André a correspondência da minha solicitação eu diria para vocês eu estou muito triste estou muito triste os ambiados que ele pedia quando da sua fala e eu preocupava e eu só quero a saúde da minha gente quero ser útil e segurança quando aqui falei para vossas senhorias eu falei da nossa estrada do risco que tinha nada quanto as pessoas que moram só que aqueles animais que saiam na beira da estrada a gente vai para cá para o lado desse tatuário é animais soltos na estrada eu não estou querendo crucificar o dono dos animais só que isso aí não pode acontecer porque aconteceu com uma pessoa que estava com um carro grande e se acontecesse com um carro pequeno nosso animal vai fazer um carro mataria toda a família e a minha surpresa meus amigos é que eu recebi um ofício do comando da brigada que foi lido pelo vereador André transferindo toda a culpa para a prefeitura e eu preocupava com isso sair daqui e vou falar com o senhor prefeito e ele me disse eu vou botar o cavaleiro para andar nas estradas para não deixar os animais saírem é o mínimo que nós queremos para que isso foi a aplicação da brigada o que é que disse a brigada em nome do major ou de lei como é que a responsabilidade deles eles reconhecem mas eles só vão atender se a comunidade ligar e que eles não disponibilizam de veículo para prender nem local é uma vergonha a prefeitura tem local disponível sempre houve e se para nós fazermos reuniões com os lindeiros da comunidade para que façam palestras para instruir que se não houver outra alternativa que não é bem procure a vigilância sanitária do município para fazer a limão sinceramente é uma afronta a nossa inteligência sinceramente a gente está aqui e eu não sou político eu estou político mas eu estou preocupado com a minha gente estaria presidindo um partido que eu me converso todo dia nós não somos aqui politiqueiros a gente se elegeu para defender o nosso povo e qualquer um dos senhores que me cobrarem independente de partido eu não sei qual é o partido mas pode ser o PP PDT eu faço isso a qualquer dia PMPP qualquer um hoje nós somos eleitos para defender a nossa comunidade e por um monte é uma afronta senhor presidente eu estou chateado não é a resposta que se dê para uma câmara e estão dispostos a se reunirem para dar uma solução quer dizer para transferir para o governo não é disposto não sinceramente eu acho que o cara que tiver porte de arma eu vou dizer para ficar gravado aqui que um animal que passar por mim na beira da estrada é um abate mas não é por isso coitado dos animais não tem culpa e as pessoas humildes não tem culpa é aquilo que a gente tem noite e digo mais as estradas estão na beira da estrada e a pessoa quanto mais humilde muitas vezes aproveita o campinho e acerta não é problema eu não estou criticando a pessoa até porque eu sou de gente humilde mas deveria ter uma fiscalização para recolher e eu não estou pensando nem em culpa não quero que amanhã saia daqui que eu prendo os animais eu quero é que ter segurança para a nossa gente a nossa ambulância que leva um doente com um na hora a 100 por hora o caminho pequeno da gente cai um boi de cima mata todo mundo e não matou inclusive um parente meu que era uma caminheta grande mas se fosse o meu carro e nós íamos bem pouco atrás e eu estaria morto também então é o seguinte eu penso na vida e nós vamos tomar outra providência obrigado também considerei a resposta meia bem inadequada o 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 é porto alegre mas eu tenho a informação do chefe de gabinete dele aqui que está bem com o chefe está tranquilo a vereadora do ex-lopes está no cursinho lá daqui a pouco a gente vai ver a dor Júlio Pereira o senhor presidente colegas 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 vereadores cuidado que o senhor presidente eu usei o espaço do partido presidente hoje o colega vereador Alexandre não está mas o senhor o senhor adotado os vereadores que estavam estavam no curso em prolegre quero agradecer a parceria e a camaradagem companheirismo entre todos naquele importante curso que fizemos em prolegre então quero agradecer com o coração mesmo que a nossa união nossa nós tivemos esse curso e não lá nem no dia a dia não tinha não tinha prova com o partido nem nada a gente estava em busca de conhecimento para melhor defender o nosso município então quero agradecer em nome do partido agradecer companheiros muito de todos presidente também não é presidente às vezes a gente sobe aqui nessa tribuna eu sempre digo que é em defesa de todos presidente mas a gente sobe na tribuna aqui para criticar reclamar alguma coisa e agora também a gente tem que subir aqui presidente enquanto uma alguma coisa é feita então eu fui subindo aqui reclamando presidente e eu e agora sei que a estrada de Minas correia foi empatrolada então foi meio dia de serviço presidente pelo que me informaram meio dia de serviço o patroa saiu saiu até da sete entrou no meio dos correias ele patrulou a estrada foi até o até lá de um dia na Unomina o vereador Paulo conhece bem que deixou a estrada em muito boas condições apesar do esgoto não ter sido limpo ainda mas a gente vê que é onde a gente quiser onde se o pessoal se juntar o executivo resolver dar uma mão digamos assim que é até um compromisso que o executivo tem mas é onde a gente pegar junto e ir lá ver a obra que tem que ver em necessidade a coisa anda a coisa anda foram lá na estrada do mil eu vim aqui nessa tribuna e falei a semana passada que se chovesse não saia nada lá no centro da torre agora hoje estava vindo aqui para a câmara projornando as comissões o morador do mil me ligou qual vira a estrada do mil hoje a marca teve que a semana o patrulhou estava uma beleza e passou duas vezes aqui no fundo do mil e já resolvi o problema então pra gente a gente as vezes sobe para a regra a marca achar alguma coisa hoje eu sei que é um compromisso subjetivo mas também usar esse espaço para agradecer agora os moradores do mil os alunos que usam o transporte escolar provavelmente hoje o vereador Paulo chegará mais cedo para assistir as suas aulas então quero agradecer em nome daquela querida comunidade onde me criei o vereador Paulo está com a estrada incondições trafegada para chegar até a sede município era só isso que a gente se passa então faremos um espaço destinado a matéria em pauta Presidente, vereadoras e vereadores e patéia eu não ia hoje usar esse espaço mas vi o vereador Paulo falar uma emoção que era sempre depurada ele falar e eu confesso Paulo que tu é um vamos dizer posso dizer que é um exemplo para mim aqui eu tento me espelhar muito na tua conduta para às vezes tentar te controlar que é difícil mas penso sempre em ti nesses momentos mas quando a gente faz uma reclamação pede uma solução e para quem a gente pediu uma solução manda procurar outra pessoa realmente é de indignar quando essa pessoa que a gente pediu que é responsável no caso o órgão da Brigada Militar que é a parte rodoviária da Brigada Militar mas isso eu achei que deveria vir e falar o que é meu sentimento isso é é o que acontece de muito tempo já todas todas as esferas governamentais se voltam para o município começou como? com a saúde verdadeira eu sou do tempo que tinha a Catarina do Inamps com a Catarina do Inamps você conseguia tudo antes aí os municípios começaram aí o governo federal começou a jogar para cima dos municípios isso há 20 anos atrás há 25 anos atrás começou a transferir a responsabilidade dos municípios e cada vez mais e cada vez mais os municípios tem que arcar como o nosso aqui arca com um torno de 26% do orçamento na área de saúde e o governo federal a gente nem sabe quanto que coloca na área de saúde ninguém sabe é um segredo só ele sabe ninguém mais sabe quanto que o centro coloca ele está lá e anda 29 paradas no Congresso Nacional que não vai ser votado que cada vez se arrasta mais que era para obrigar o governo federal pelo menos aplicar um valor mínimo em saúde depois com a educação o município tinha escola municipal do porte das que nós temos hoje e outros municípios tem eram só os municípios ricos só os grandes municípios escola era escola estadual e hoje nós vemos que a maior parte do alunato dos municípios estuda onde? nas escolas municipais porque o Estado deixou de existir como figura como figura forte como figura de ação e os municípios tiveram que tomar esse papel enquanto a partida não receberam nada muito bom é sempre um choro isso não é de agora isso vem de muito tempo e agora que também não é eu digo de agora porque nós estamos vivendo agora isso no nosso município a questão da segurança será que nós vamos ter que também criar uma guarda municipal como os Estados como outros municípios que tem mais condições de fizeram grandes cidades como Canoas Minha Mãe do Papo Alegre em São Leopoldo no Hamburgo porque essas cidades ficaram abandonadas na questão da segurança e o prefeito se sente pressionado porque tem que dar essa atenção na parte da segurança mesmo para o seu município mas será que pequenos municípios nem o nosso que é um município pobre que tem dificuldade também vão ter que investir em segurança pública então olha às vezes eu fico pensando às vezes que a intenção dos governos federais e estadual é quebrar os municípios porque só vem obrigação só vem obrigação para se conseguir uma verba como todos os vereadores aqui foram a gente tem que ir lá bater na porta do deputado ouvir na cara duro o deputado dizer para ti te arruma a verba tem que me arrumar voto e é assim que eles fazem não pensa que a gente vai lá e é bem recebido assim no sentido ó que bom vou ajudar o Estado se não está já é um povo bom não é eles querem eu voto é isso que eles querem e aí se o deputado não é do partido do ONU o dinheiro não vem como várias emendas agora o governador Júlio o senhor Paulo tiveram emendas cortadas porque agora ele é no eleitoral aí aos amigos do rei e aos denesses da lei então esse vereador do Nau Pereira é um sistema político que para mim está falido falido quando tiver essa transferência de obrigação da União do Estado do município e os municípios ter que medigar lá em Brasília atrás dos seus deputados para conseguir ver para retornar para o município vai viver sempre essa roda que não vai uma bola de neve que não vai chegar a lugar nenhum e vai na verdade só esmagando 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 cada vez mais os municípios que por sua vez não conseguem prestar serviço de qualidade para os moradores porque os recursos são escassos porque eu sei que é uma obviedade mas eu não moro no Brasil eu não moro no Rio Grande do Sul eu moro nos Taras e é aqui nos Taras que eu quero serviço é aqui nos Taras que eu quero médico no posto é aqui nos Taras que eu quero rua melhor para andar é aqui nos Taras que eu quero segurança na rua o Estado e a União é uma coisa é que nem o oxigênio a gente só sabe que existe mas não enxerga então eu eu fico triste quando vejo o procurador Paulo vir aqui fazer um discurso emocionado e este por essa mais uma tentativa de transferência para os municípios é muito difícil muito difícil mas os municípios tem que levantar a cabeça e se ir em frente porque as pessoas estão aqui e cobram os resultados e cobram com toda razão porque só se vê anunciar que as arrecadações são recordes que tem dinheiro para tudo e nunca se teve tão bem mas chegar no município é muito difícil é difícil chegar a esse retorno no município obrigado pela colocação que o senhor fez e quero dizer que sou parceiro na totalidade de todas as suas palavras e eu acho que nós deveríamos marcar uma audiência secretária do estado secretário estadual de segurança pública porque eu duvido que o secretário tenha conhecimento de que esse cidadão poderá vir sabendo a Gomes mande ofício dessa categoria para a cana de vereadores do município muito obrigado vereadora Gleice uma boa noite a todos colegas vereadores plateia em você de primeiro lugar e desculpa lá atrás uma das coisas que eu priorizei hoje em falar aqui nesse horário é dizer ao governo que venha lá agradecer pelo ouvido dos meus pedidos de providência semana passada praticamente tive quase todos os pedidos atendidos as estradas dos nossos interiores foram praticamente todas patrolaras posso dizer que todos os pedidos que enviei aqui acho que sobre patrolar tive ouvidos então do governo e não poderia só vir aqui e criticar tenho que dizer também que a secretaria conseguiu então fazer um acompanhamento teve uma estrutura para poder se manter e para patrolar nossos estados que realmente estavam em estados que foram comentados aqui na semana passada e não viria comentar de novo até porque o serviço foi feito dentro da cidade também foi feito uma manutenção de ruas então eu só tenho agradecer ao executivo e também a pessoa que trabalha na máquina que é a máquina nova que com certeza fez todo o serviço do nosso município se propôs trabalhar sem nem o almoço vir à sede para almoçar pois fazer o seu almoço lá mesmo no sábado ele teve patrolando no bem da caieira foi convidado pelo meu esposo almoçar lá em casa foi almoçar lá em casa e realmente ele disse para nós foi todos os becos possíveis claro que durante uma semana a gente sabe que não é muita estrada mas os possíveis os que estavam mais empreendificados com certeza foram atendidos e os serviços eu acho que os vereadores vêm aqui de repente da oposição como são os chamados e eu já falei semana passada que não deveria ser assim eu acho que o serviço que a gente presta também é um serviço para o município não é uma crítica a crítica sempre vem como uma crítica construtiva e eu acho que é isso que estamos tentando fazer pois foi bem atendido e eu acho que também o segmento que teve teve com certeza a nossa trajetória daqui também da câmara que vários pedidos para a secretaria onde pode ser acompanhado pelos diretores de cada sessão de cada de cada secretaria e assim ser feito os serviços porque nem tudo pode ser visto por uma pessoa só acho que todos aqui podem concordar isso comigo que a gente não consegue enxergar todos os problemas então nós somos nove e se nós cada um contribuir com um pouquinho com certeza o nosso município só tem a ganhar com isso queria fazer um apenas chamar uma uma coisinha de uma atenção aqui que foi reparada por muitos e as pessoas também preocupadas com o que a gente a gente pode fazer também aqui e nosso dever é fiscalizar o sábio que está sendo depositado aqui na nossa secretaria de obras ali no pátio atrás da secretaria é o sábio que vai ser colocado na caída a gente botou aqui projetos o sábio que está chegando já na nossa cidade para ser colocado ali e as pessoas me ligaram e me dizem agora então levamos o sábio para outros lugares eu até entrei em contato com a pessoa lá responsável da secretaria e eles não nós estamos bem apertados precisando mas vamos repor acredito que isso venha a acontecer com certeza só quero deixar bem alerta que eu também estou alerta a isso pois eu não saio destinar uma verba destinada para esse fim e se as pessoas estão preocupadas realmente eu tenho que estar preocupada também então é um alerta que eu quero deixar que não foi nenhuma nem duas castanhas que saíram dali já foram várias e o sábio tem um destino a pergunta foi por que não estão trazendo o sábio na caçamba o lixo que vai mais de duas vezes três por semana para Tramandaí ela passarinha os olhos porque nós não temos o sábio comprado a prefeitura não tem então eu acho que o prefeito deu um discurso lá na Solidão na Eberra da Anelie dizendo que a parte pior do sábio é o frete e eu acho que está sendo um retorno que não está sendo bem aproveitado e poderia ser mais bem aproveitado pois o sábio realmente é um valor barato ele mesmo comentou com as palavras dele mesmo lá que o sábio em si é barato o que é caro é o frete então a caçamba do lixo poderia voltar carregada com o sábio e já ter colocado em várias ruas a nossa cidade que precisa e está vindo vazia então acho que aí precisa um pouco mais de sabe-se sabe-se que a caçamba é obrigatoriamente ir toda semana mais de duas vezes por semana para lá então poderia ser bem mais planejado isso aí para voltar ela carregada com o sábio já que o nosso município aqui precisa em vários locais não só no interior como dentro da cidade também não temos duas calçadas o sábio já amenizaria muito alguns problemas de chuvas dias de chuva que nós temos eram as duas coisas que eu queria falar no momento e volto na próxima oportunidade obrigado o vereador João Henrique Pereira a palavra do vereador senhor presidente eu vou tentar contribuir o vereador Paulo o vereador André a vereadora Grace antes de alguma maneira o pouco conhecimento que tem o vereador André eu sei que você fez um comentário aqui que é cita já não é transferido mais responsabilidade cada vez mais responsabilidade para o município e essa responsabilidade que vem dia a dia cada vez mais a gente está no período eleitoral de uma das maneiras que o colega vereador a gente sabe que que esse repasse esse repasse ao município que a vossa excelência tem conhecimento disso aí tem certeza a gente sabe que baseado nos impostos que o nosso município vai dar depois esse valor tudo vai para o bolo digamos assim e aí depois de acordo com cada município o governo federal tem em torno de 50% de todo o repasse de cada município o governo federal tem em torno de 25% o governo federal tem 25% de todo o imposto arrecadado e 25% cai num bolo um bolo geral para todos os municípios 25% de que é arrecadado então todo o estado que é arrecadado 25% para ser mais 5% dá um pouco mais claro cai num caixa único e de acordo com a arrecadação de cada município é repartido em partes para cada município e os outros 25% de que é arrecadado no estado e 50% do novo governo federal então você fez comentários que cada cada mês que passa cada ano que passa vai tem em se sobrecarregando o município com mais e mais responsabilidade independente de área uma das maneiras que isso é difícil para mudar isso aqui tem que mexer nos grandes e para mexer nos grandes vai mexer no corpo do governo federal e eles não vão mudar provavelmente mas por uma maneira simples disso aí já que aumenta cada vez mais o compromisso dos municípios deveria então aumentar essa porcentagem de refração se aumenta mais essa responsabilidade com a escola com a educação com a saúde por que então só 25% dos municípios dividirem eu não lembro bem eu tinha até mas se não me falha a memória desses 25% que fica para cada município mostrado tem 0,16% desse corpo então é bastante complicado de verdade 100% do valor total de agressão de 100% 75% do governo federal no governo estadual e desses 25% 0,16% só que o município dos municípios é bastante complicado mas é isso aí que sobra para nós e os pessoal querem votar e na hora que votassem lá isso é uma coisa que nós nós eleitores até mesmo vereadores agente político independente a gente poderia tentar cobrar isso aqui olha deputado senador isso precisa de nós por que não aumentar esse repasso dos municípios por que vai ser só 25% para todos os municípios e não aumentar esse valor aí essas emendas que a gente vai buscar lá que eu elevo fazendo um comentário eu elevo o Paulo alguns dias atrás fez um comentário aqui nessa pergunta essas emendas que a gente vai buscar lá me indicar isso aí é dinheiro nosso esses 75% que foi daqui pra lá que retorna a mínima coisa dos 25 isso aí é uma emenda do valor que já era nosso simplesmente ele levar em torno o retorno se eles querem voto como é período eleitoral eu sei que é complicado mas uma das coisas que a gente poderia cobrar para os deputados candidatos a deputados candidatos ao senado candidatos à defesa anual é isso aí tentar mudar o valor de repasso que é mais significante do município e a única coisa acontece o povo só vem aqui aqui no município mas a coisa é assim é bem complicada eu gostei desse documentário sobre o sábio sobre o sábio da carreira eu tive conversando com um produtor da carreira e ele até deixou a disposição numa parte do campo lá da sede dele que é uma área muito boa para então ser depositado esse sábio lá eu acho que no meu pensamento esse sábio esse projeto essa verba é para a carreira diminuir o transporte diminuir tudo deixar o sábio virar depositado direto na carreira é complicado vereador amanhã depois os produtores ali vão reclamar porque esse sábio não foi todo usado na carreira bastante complicado mas a gente espera a gente espera que seja reposto esse sábio um outro assunto que eu quero comentar com com vossa excelência os colegas vereadores da nossa comunidade eu já falei várias vezes essa frase nessa pergunta e vou repeti-la novamente que eu acho que não tem problema nenhum nós vereadores nós vamos cobrar na rua a comunidade vê vereador tal assunto como é que está vereador tal assunto como é que está e eu digo várias vezes isso aí a gente não quer ser justo a gente não quer falar alguma coisa que não é a realidade e provavelmente o senhor presidente vossa excelência com os colegas mais próximos ao governo digamos assim tem alguma posição para a nossa comunidade presidente os servidores públicos me cobram não sei o que acontece com todos vocês todos os servidores me cobram na rua vereador e o vale como é que está a alimentação a gente está tanto tempo esperando que não foi votado que foi aprovado e conversa com os na rua eles me respondam o que não vai saber nos vários ele fica para outro mês fica para outro mês então presidente os colegas vereadores que tem algum conhecimento que provavelmente até deve ter na casa desde aqui eu tenho feito isso aí se tiver alguma coisa que nos informe deixa a parte então a gente deixar a gente falar vá com a nossa comunidade deixar eles sabendo da realidade da coisa o que está acontecendo com o vale da alimentação que fica de medo de um mês para o outro de outro mês para o outro e não chega não chega para a comunidade nos cobram muito também a questão da reposição a reposição salarial que tem a data base e não diz se vai ter se não vai ter então eram dois assuntos assim que principalmente o centro me cobram bastante tenho certeza que cobram os outros vereadores também a gente fica de mão na casa a gente não tem um grande conhecimento até eu ia tentar conversar com o prefeito e tal aí depois o prefeito são de fese aí eu fiquei sem entender com o conhecimento mas faço vou deixar aqui na tribuna da casa essa pergunta e se alguns colegas tiveram conhecimento sobre o que está acontecendo na realidade com o nosso vale de alimentação de vacina verdade vale de alimentação e o que vai acontecer então com a reposição dos servidores essa é isso presidente se passa muito obrigado então passarei o espaço destinado a matéria em pauta na matéria em pauta em regime de urgência processo 68 de 2010 no reto de lei 70 de 2010 de português do executivo em regime de urgência processo 69 de 2010 no reto de lei 71 de 2010 do executivo em regime de urgência processo 70 de 2010 do reto de lei 72 de 2010 do executivo e o processo 19 de 2010 indicação da candidatura André Soares do PT estou passando no espaço destinado a discussão da pauta com 10 minutos para cada vereador senhor presidente senhores vereadores eu peço de salvação por ter feito anteriormente eu sou nessa casa do senhor presidente três projetos com pedido de urgência e eu entendo que é de interesse da comunidade pediria a vossa senhoria se como líder do meu partido que a gente votasse o regime de urgência obrigado então está em discussão a pauta operador diretor diretor senhorio senhor presidente é bastante rápido só para justificar a minha indicação não coloquei justificativa se me disse que seria feito na tribuna eu estou solicitando ao executivo que estude a possibilidade de fazer a doação de uma área de terras enfim de um terreno ao nacional futebol clube que é já tradicional nos sertães municipais é um clube tem estatuto tem registro registro oficial enfim e quem não conhece tem um certo time da brigada o pessoal já mais popularmente chama eu tive que ver há bastante tempo foi já escutando o seu campeonato teve agora domingo a festa de aniversário e eles acho que estão na hora já merecem ter um espaço para que eles possam pensar em construir uma uma sede enfim nem o Chico não falou um galpão para eles poderem fazer as promoções deles lá e engalhar fundos para poder fazer frente às despesas que sempre tem no campeonato municipal então é essa é a justificativa da minha da minha indicação e eu tenho certeza que o Poder Executivo vai dar com bastante carinho essa possibilidade continue isso é uma pauta então antes de passar para a hora do dia para a hora do dia vamos colocar o pedido do vereador Paulo Pereira dos processos em urgência dos processos 68 69 e 70 da auxilia do Poder Executivo então está em discussão o pedido do líder da bancada do presidente e do vereador Paulo Pereira na urgência desses três projetos não haverão desculpa coloque em votação o vereador que permanecer acertado aprova se colocar DPR em jeito aprovado por unanimidade de urgência sobre os projetos 68 69 e 70 processos então está suspensa a reunião por cinco minutos para as condições emitidas parecidas e aí Obrigado. 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 Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde, Gestão Social e Ambiente. É o projeto de Lei nº 67. Processo nº 65. O processo nº 65, projeto de Lei nº 67, de Autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não há interesse em discutir o coloque em votação. O vereador tem que permanecer sentado. Aprova. Se colocar de pé, tem jeito. Aprovado por unanimidade. A maioria desculpa. Amém. Obrigado. 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 O processo nº 66 de 2010, projeto de lei nº 68 de 2010, autoria do Poder Executivo a celebrar o contrato de tempo determinado, parecer favorável à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento. O processo nº 66, projeto de lei nº 68 de autoria do Poder Executivo, está em discussão. A área de interesse dos senhores vereadores, coloque em votação. O vereador que permanece de ser sentado, aprova-se, colocado de pé, efeito. Aprovado por unanimidade. Obrigado. 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 O processo nº 69 de 2010, projeto de lei nº 69 de autoria do Poder Executivo, está em discussão. O processo nº 69 de 2010, autoriza o Poder Executivo a contratar o financiamento junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro, ao oferecer garantias e dar outras providências correladas. O processo nº 67, projeto de lei nº 69 de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Aprovado por unanimidade. 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 Obrigado. Senhor Alexandre, sejam respeitados. O senhor Alexandre está ali, bota a respeito. Processo nº 70 de 2010, Correto de Lei nº 70 de 2010, a árvore crédito especial para cobertura de despesas do programa mais relacionado para ser favorável à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Ação Social, eminente, em regime de urgência. O processo nº 68, Projeto de Lei nº 70 de autoridade do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo quem não discuta, coloco a votação. O vereador de permanecer certado, aprova, colocar de pé, rejeita. Aprovado. Fundabilidade do processo nº 68, Projeto de Lei nº 70 de autoridade do Poder Executivo, Muito obrigado, début a nota. Obrigada, E aí, e aí, Obrigado. Obrigado. Apareceram as favoritas da Comissão Constitucional e Justiça, Finanças do Orçamento, Educação, Saúde, Ação Social e Mediente. Projeto em regime de urgência. Tem regime de urgência, o processo 69, o projeto de presença 71 e o turismo poder discutir, que está em discussão. Não há ver discuta, coloque a votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se e colocar de pé em regime. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 em regime de urgência. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 em regime de urgência. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 em regime de urgência. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 em regime de urgência. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 71 em regime de urgência. Para ser preparado a Comissão Constitucional e Justiça, Finanças do Orçamento. Obras e Serviços Públicos. Educação, Saúde, Ação Social e Mediente. Projeto em regime de urgência. Em regime de urgência o processo 70, o projeto de lei 72 de autoridade do Poder Executivo. E está em discussão. Não haver interesse dos senhores, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova-se e colocar de pé em regime. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. O projeto de lei 72 em regime de urgência. Então passaremos o espaço destinado a explicações pessoais com cinco minutos para cada vereador por baixo do vereador Paulo Ferreira Senhor presidente, senhores vereadores público que nos honra com as suas presenças Meus amigos, o assunto, o meu espaço era pequeno e eu quero continuar Eu vim aqui não fazer discurso político Deixar bem claro para todos os homens Eu vim preocupado com a minha comunidade E digo mais, quando na função pública que eu tive caso de chefia eu sempre aceitei a crítica com a maior naturalidade Desde que as pessoas de bem chegassem e disseram Tem solução Eu acho que o melhor é nós fazer isso Eu aceito A Marquinha tira a pedra por eu tirar a pedra Não é gente de bem, é gente de mal internacional E eu, para dizer para vocês, dentro da minha crítica eu tenho uma solução Uma solução não Uma indicação para os meus pais Ou me acompanham ou não E já ouvi uma aqui que era procurar o secretário Mas eu penso até diferente Eu me proponho, ouvindo a todos os senhores Ou que me apoiem ou não Mas eu sempre tomo minhas posições Porque eu tenho vergonha na carta Seguinte, que se encaminhe-se a nossa pedido de providência votada Junto com a resposta dele do Ministério Público Para que o Ministério Público A gente diz a SMJ Salvo o melhor juiz Toma as medidas que a BV Que é um descaso Meu posicionamento é esse E ninguém vai me mudar a minha rota Claro, vou até pegar um cancho Do Júnior Que me falou Hoje eles querem municipalizar a saúde E não tem nada, meus amigos O Júnior falou no 0,16 Se fosse de 0,16 que eu sei passar Eu estava vindo Hoje os governos não cumprem o 0,6% A saúde gasta 26, tudo que foi dito é verdade Entendeu? Mas o governo federal ninguém sabe nada Eles só dão alguma coisa Com emenda parlamentar Mas na hora eles dizem Que foi muito feliz o colega E só se tu vai trabalhar para mim E é triste a gente dizer Mas tem que dizer a verdade E vou dizer mais Para que o meu presidente E eu cito nomes Pode ser qualquer coisa Os caras me pediam O providente de assado Me perguntaram Eu digo Para que aquela coisa Não se protege Quem é que disse Quem é que não disse Eu digo na hora Eu Por eu ter E por dizer que tenho Até porque O que eu estou dizendo para vocês Vocês podem me encontrar na rua Em qualquer lugar eu sou mesmo Não pode mentir A não ser na época da política Que a gente foge os caras Na verdade Eu sou sincero Mas na verdade é essa De coração Eu digo A semana passada Eu sonhei Sonhei quase tempo Que eu estou pedindo Um raio x Para o deputado E ele disse que ia mandar E não veio coisa nenhuma Essa emenda não apareceu Só que as emendas Minhas do meu deputado Vêm todos os anos É o que o colega Eu acho que se expressou Mas ele Até gostaria Que declinasse Se confirma ou não Mas é tudo bem E me reuni E me reuni com o deputado Fiquei muito contente Mas estava tudo bem Agora na nossa reunião Inclusive com os presidentes De partido O vereador Léo E eu estava junto Recebeu um deputado lá Que disse Não Faz uma emenda agora Me dá um nome Para aquele que tu quer E o vereador Léo Disse Não Eu quero para um raio x Então Eu vou retornar A pedir o que eu sempre sonhei Que era um parte de capacidade Meu querido presidente Então Quando eu estou dizendo as coisas Quando eu falei do sim Ele me prometeu Que quando eu tenho problema de saúde Eu estou fazendo um contato diariamente com ele E O meu deputado hoje Eu estou dizendo Porque ele me prometeu 150 mil É o vier da Cunha Então é só para deixar claro Que o meu posicionamento Sempre fez eu mesmo E na rua pode me perguntar Também gostaria Só de Terminando o presidente Mas antes Só um minutinho O vereador Léo Foi muito feliz Realmente o trabalho Foi feito Na sua estação Foi atendido A estrada do Minas Foi amada E viu Claro que ele queria Vai lá E ficou meio Quase não falei Não quero Eu era bonitinho Para dizer Tá Isso Nós somos parentes Somos do Minas Mas eu fiquei Meio que Sabe A estrada Está feita E eu não quero Ser repetindo Grande se Eu apoio Eu acho que Eu concordo Com vocês Em gênero No meu lugar Eu só posso Chear com o que é E dizer Muito obrigado E fique com o meu Muito obrigado Hoje o Alexandre Não está aí Pode passar O vereador Alexandre Não se encontra O vereador Não se encontra O vereador Vamos repartir O tempo Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Senhoras e senhores vereadoras Sinto a plateia que nos assiste mais uma vez Na noite de hoje Nos dando grande alegria de suas presenças O vereador Júnior aqui agradecia a parceria dos colegas Estuvindo um grande congresso durante a semana passada Eu gostaria de ressaltar a importância da aprendizagem que se veja na noite de hoje Contamos aí seis projetos Mais um pedido de providência e a tranquilidade Estivendo na noite de hoje Sem resina, sem briga Sem nada que é isso que a nossa comunidade quer Eu também tentei a título de colaboração Quando você falava sobre o depósito de cyber Mas você não estava ligado para lá E não me aproveitava Não faz Não tem problema Só que no meu impedimento Esse cyber material No município não pode ser depositado em propriedade particular Também gostaria de comentar sobre a emenda 29 Que o vereador André falava aqui no início da reunião Realmente é uma preocupação muito grande nossa Até porque no momento que nós estávamos em Brasília Com aquela pressão de mais de 5 mil prefeitos e vereadores E eles votaram outras matérias que estavam trancadas no Congresso e no Senado E a emenda 29 ficou para trás Então realmente a preocupação é grande Dificilmente ela vai ser votada antes da eleição E não votando antes da eleição E depois a coisa ainda fica mais difícil O vereador Paulo também tem razão Tem razão da sua indignação quanto à resposta Pouco caso que fez no Legislativo Comando da Polícia Rodoviária Estadual E acho que o caminho é esse que a gente vai ser propositada no Espírito Público Para ver o que acontece E essas pessoas que têm o comando No caso da Polícia Rodoviária Tem que ter mais responsabilidade Não atirar naquilo que é deles fazer Passar para frente Não é comigo ou com o outro Isso ainda não podemos aceitar Seria isso Um abraço a todos E um modo de esqueça Vamos Primeira vez O vereador Adelie Do PT Boa noite a todos Muito bem Quero deixar agradecer o pessoal Que participou do final Do congresso Também simplesmente não pôde participar Mas estava muito bom Era um preguiçado muito bom O vereador Júnior E a gente fica vendo Cada vez mais Que o que nos cobra A gente tenta Fatalhar pelo município Mas realmente O que é cobrado? Alguma coisa que troca Campanha E nem sempre é o adequado Que a gente quer E eu também Vim em luta Desse aparelho Do raio-x Do homólogo E que bom O empreendedor Que isso vai vir Para o município Não importa De partida Ou seja como for Mas a gente quer Realmente melhorias Para a nossa comunidade E essa matéria Principalmente A área da saúde Que é uma área Com tantos problemas E o que é que é passado Tudo é latado Para o município Como a gente está vendo O comando da polícia Rodoviária Ser um descaso E se indigna Porque eu também Tive esse problema Eu não tinha Acabado no solitão Fui ligado Ficavam as motos Fazendo correrias Na estrada Eu liguei Para a rodoviária E simplesmente Disseram Nós não podemos Fazer nada E agora Mais uma vez Está aí A realidade Quando o município Resolver Chamar a atenção Da comunidade Se é um problema Deles Eles é que tem Que assumir E cada vez A gente vê Que os municípios Não tem as condições E vergas são poucas E os problemas Vão se acumulando E só a gente entende Quando a gente está Vivendo o problema E se tem Noção do que está acontecendo Quando a gente está de fora A gente pensa Pô, não faça Porque não tem Mas as coisas Não funcionam assim Era isso Muito obrigado Uma boa noite a todos Uma boa semana Vereador João Bruno Pereira Presidente Artículo de Estarecimento Vereador Luizão O assinante Você comentou Que o cyber Não pode ficar Em outro local Não sei No local Mário Com o município Ou Até discordo Não me falha A memória Este ano Eu não saiba Que era Para a estrada São Simão Ficou ali Ficou no ponto Seu Lúcio Quadal Bem próximo A estrada Funcionou Foi uma beleza Tenho certeza Que não é um problema Eu acho que A partir do momento Que o município Puder Diminuir gastos O município paga O frete Não sai do leixo Até aqui Depois tem que pegar Aqui de novo Descarregar Descarregar Nosso município E assim O vereador Que a vice Comentora Colocar no Cyber Lígia A retirada Para colocar Em outros locais Então fica Complicada Mas tudo bem Eu perguntei Aqui nessa tribuna E manifestei Em relação Ao Vale Presidente Em relação A reposição Salarial Vou fazer um pedido Presidente Aqui da Tribuna Aliando Achei que Alguém poderia Se manifestar Eu tenho conhecimento Da matéria Presidente Eu pedi Que Vossa Excelência Tente possível Ou a casa Legislativa Entrasse em contato Com o Executivo Saber O direito Em que pé está A situação Do vale E da reposição Salarial Informar Aos pares Aqui Informar Uma pedida Nessa casa Para que a gente Possa Mostrar Para a nossa comunidade Falar a realidade Do que está acontecendo Porque eu Particularmente Eu não sei Presidente E eu faço Presidente Que Vossa Excelência Ou alguém Entre em contato Executivo Fica sabendo Exatamente O que está acontecendo Mas para nós Vereadores Nós Somos Para a choque A gente está No dia a dia Na rua E a nossa comunidade Servidores do escopo E a gente Como eu sempre digo Eu quero ser justo A verdade A gente A gente Ser Governador Da dita posição Que eu também Acho triste Mas a gente Não quer ser justo Governo A gente não quer Dizer uma coisa Para a comunidade Que não seja a realidade Então para a gente A gente teria que saber Direito disso aí Para que Podesse informar Melhor Vereador Paulo Eu vou fazer uma declaração Aqui vereador Você pode ficar tranquilo Porque quando você Não se manifestou A mim Eu vou fazer um ditado Que eu também te amo Depois de ficar tranquilo Você não vai Eu só Eu te fiz um comentário Aqui no início Da reunião Que Os municípios Nosso estado Recebem 25% De toda a regração E a gente deveria Tentar de uma melhor maneira Já que está na hora Dos deputados Correr atrás do vereador Atrás de voto Imagine Vereador Paulo Se aí conseguisse O vereador Adelio Tem conhecimento Sobre a matéria Também Imagina Se repasse Passa de 25% A parte de salva Para o município Para 40% Digamos Eles Provavelmente A gente vai dar Um bom valor Para a emenda Eles podem ir A nível federal E nós Não iríamos Estar Precisar Ninguém de engano Nosso município Provavelmente Provavelmente Não iriam Aumentar a regração Tranquilamente Pegaríamos O que é De direito Nossa E aí O que que os deputados Viam fazer aqui Chegar aqui Com o papel do mitinho Que eu Veio a emenda parlamentar E os dois mil Pro município Eles não iriam ter isso aí E aí Tu acha O vereador Paulo Que nós íamos Estar com a liberdade De volta Para que o deputado Já que não mandava a emenda E nós Nem tínhamos precisar Não Isso nunca vai Com você Jamais Aumentar esse repasso No município Porque eles querem Que a gente vá lá E comanda a mão deles E é a realidade É a triste realidade Vou fazer uma defesa Em 30 segundos aqui Meu querido Nosso deputado Guilherme Não é o candidato A Câmara Federal Mas sempre Esteve Dentro de uma maneira Possível Ajudando nosso município E nunca teve Nesse parlamento Teve representante Então Se alguém Que a gente pode Defender Nessa tribuna Tranquilamente Nosso deputado De uma maneira Ou de outra Sempre Ele entrou No município E nunca Cobrou Voto Nem nada Nosso município Simplesmente Ele disse Eu vi Várias vezes Para mim O pessoal Conhecido É um cidadão Manchonado Me gostava E teve Os pais Que eles estão Vindo gostados É esse presente Muito obrigado Por estar Vou iniciar Fazer uma brincadeira Vai dar Vai dar briga Agora O VPM Vai segurar a mão Meu pau Quando ele sair Vai ficar complicado O negócio Eu te amo Eu te amo Vai dar sorrência Mas Esse é o sonho De qualquer pessoa De bem O senhor acabou De falar aqui Só que Nenhum governo Federal Vai conseguir governar Se não der o direito Dos deputados Infelizmente Essa é a política Suja Essa política Imunda Triste Que é o sistema Que nos rege Se o governo Federal Não libera Verba Para os deputados E os deputados Não votam Conforme o governo Por que será Que o PT Que se dizia O partido Da moralidade O partido Dos honestos Se juntou Com toda A bandalha Da volta Eu vi Eu vi ontem Na internet Foto Da candidata Dilma De um lado José Sarney Do outro lado Renan Calheiros Vi foto Do Lula Na convenção Do PT Em Maranhão Do lado De quem? Do Collor Do Renan Calheiros Então A gente fica Quando a gente Deixa Quando a gente Fica sem saber O que vai ocorrer O governador Júnior Com referência Ao Vale de Alimentação Para ver Se eu não Tinha tido Tempo De ler O jornal Da semana Está aqui O jornal Pregão Presencial 17 2010 Pregamento Serviços De Funnecimento De Vale Alimentação Serviores Do executivo Municipal E legislativo Dato da abertura Dia 23 de junho Às 9 horas Na sala de manhã Da prefeitura Então O pregão Para a concessão Do Vale Alimentação É agora Dia 23 de junho Na sala de prefeitura Às 9 horas O vereador Se quiser comparecer Lá não tem problema Nenhum No reaberto As empresas vão se Apresentar lá Para fazer a licitação A promessa É para o dia de junho Mas nós avisamos Aqui na Câmara Reiterar duas vezes Que por toda a discussão Por toda a falácia Que se criou Em volta Para o Vale Alimentação Iria atrasar E realmente Vai atrasar Está aqui a prova Que eram 45 dias Para fazer a licitação Então a abertura Dia 23 de junho Vou citar mais uma vez Com relação Ao reajuste A reposição salarial Nós não temos A menor vergonha E problema nenhum Em dizer E só os servidores Sabem disso Que quanto Não houver Condições financeiras O município Não vai correr A administração Não vai correr Riscos Nós estamos Sendo três secretários Um número reduzidos De CCs E as coisas Ainda não Se ligar A intenção Do poder executivo É dar o reajuste Todos sabem disso Só que no momento Não há condições financeiras Para isso Quero Na relação ao saiba Dizer também o seguinte Que essa licitação Para que são Saibas da carreira Foi de maneira diferente Ela foi feita por quilo Por peso Porque era muito fácil Antes de contratar um frete E no caminhão Que vem 10 metros Público Cada vez 5, 6 E ela trouxe 10 E aí quem é Que vai pagar Esse prejuízo Então o caminhão Chega nos salas Passa na cooperativa De arroz Pesa E a prefeitura Paga o peso Não tem esse negócio De metro público Que cada um faz o que quer E ninguém controla nada E é depositado ali sim E não se preocupem também Com relação A ter usado Uma cação 2, 3, 4 De sair para outra estrada Porque a vela Do governo do estado Só vem depois Que é feita a medição Da estrada E está de acordo Com o imoral Descretivo da obra Então não se preocupe Que isso não vai ter Não vai acarretar Problemas com relação A estrada Eu só quero Para retificar Que é muito pereira Aqui na Câmara Quando eu referi A sua inventa Não, é o gerador Léo Pereira E o gerador Júlio Pereira Não é a sua Eu retifico isso Também quero dizer Que acho que Faltamos dois Projetos importantes hoje Fora os outros Mas dois Que eu considero De maior e maior importância Que é o projeto 69 Autorizando O poder executivo A contratar financiamento Do PNTS Para Comprar mais ônibus escolares A frota que já recebeu Uma melhoria Enora Tem agora a chance De receber mais ônibus novos E também a condonação Do contador Em virtude De nosso querido fato Ter ido embora Precisamos contratar Um urgente Do contador Para poder A continuidade De todo o trabalho Que vem sendo feito Na Secretaria de Finanças Então é isso Eu quero agradecer Obviamente Os vereadores de oposição Pelos pedidos Que fizeram Na questão do patrulhamento Das estradas Mas dizer que A administração Está vigilante E se não foi feito antes A pessoa Não tinha condição De máquina Ou a estrada Não oferecia condição De patrulhamento Tanto que em uma semana Resolver-se todos os momentos Muito obrigado Senhor presidente Senhores vereadores Boa noite a todos Senhor presidente Eu quero aqui Começar falando Sobre o congresso Que tivemos Acho que a gente Tem que ter Uma posição de conta Para a nossa comunidade Pois ficamos lá Quase toda semana De terça até sexta-feira Onde foi muito Proventosa A gente Sempre traz Coisas Boas Para o nosso município E Neste congresso Onde Surgiu Senhor presidente Essa emenda Para a compra Desse raio-x Nós estávamos Ali Todos reunidos Quando o presidente Chegou E disse Que tinha conseguido Desta terra Então Isso é muito importante Porque quem ganha Com tudo isso É a nossa comunidade Quanto mais coisas Vieram para o nosso município Quem ganha com isso É a comunidade Senhor presidente Então Não interessa De quem Nem de quem não O que importa É vir Senhor presidente Também gostaria De falar aqui A respeito Quero também Falar Para a alimentação Pois muitos Funcionários Me procuram Porque foi prometido Que era para ser Eles começariam a receber A partir de junho E como a gente E como a gente vê Não vai ser E a informação Que eu tenho É que Teve Um edital Está aqui Já esteve O pregão No dia 27 de maio Aonde deu problema Na licitação Por isso Que vai ser Feito novamente Está aqui Em minhas mãos No site Da prefeitura Então para ficar Bem claro Não somos Nós Vereadores Que fomos culpados Porque faz parecer Aqui Que os vereadores Que atrasaram A votação Não é verdade Porque as pessoas Que acompanham Nosso trabalho Nessa casa Sabe Que foi feita A votação Intempoável Para que Começassem A receber A partir de junho E está aqui Bem claro No site Da prefeitura Que qualquer um Pode acessar e ver Foi feito E deu problema Na licitação Por isso Que está sendo Corrigido Está sendo Feita uma nova Licitação Aonde atrasou Um mês Que os funcionários Vão começar Talvez A receber Em julho Vamos rezar Para que dê certo Agora Essa licitação Não tenho conhecimento Que aconteceu Mas está escrito Senhor presidente Também quero falar A respeito Do ofício Qual a gente recebeu O vereador Paulo Do pedido Para os animais Soltos Na estrada Eu acho Que nós temos Realmente Que tomar Providências Mais sérias Quem sabe Já foi sugerido Aqui o Ministério Público Eu acho Que é por aí Mesmo Porque a obrigação É do Estado A estrada É estadual E eles têm A obrigação De fiscalizar Não podemos Aceitar De maneira Nenhuma Que jogue Para cima O senhor Senhor presidente Eu acho Que o município Não faz Nada mais Da sua Obrigação Para isso Nós pagamos Nossos impostos Para pelo menos Ter nosso ir e vir Em boas condições Senhor presidente Seria isso Meu muito obrigado Boa noite a todos A toda a comunidade Tenha uma boa semana E segunda-feira Possamos estar Aqui todos Para ouvir novamente Muito obrigada Eu acho Assim O vereador Diz que foi resolvido Tudo agora Porque Houve uma estiagem Nas chuvas Eu acho Que o vereador Podia ser um pouquinho Mais humilde E agradecer também Pelos serviços Que os vereadores Serem prestados Porque eu acho Que não é nada mais Nós estamos prestando Serviços Para a comunidade Não temos aqui Falando Abobrinhas Temos falando Na realidade E que Quando semana passada Nós vemos aqui O vereador Júnior E eu Comentamos até Que a Ecladumina Foi para o Alô Em janeiro Quando eu fiz Um pedido de providência E nunca mais Já se patrolar Pura verdade Pode-se falar Que moradores Da localidade E veem isso E aí De janeiro Até agora Nós tivemos Uma grande Um grande Periodista Tivemos chuvas No mês de maio Mas Tudo bem Né Vereador Acho Acho Eu que estou Prestando E tenho consciência Disso Que estou Prestando Serviço Para a comunidade Como também Hoje Entrei em contato Com o pessoal Lá no Quarto Street Presidente Na sua localidade Para saber Se a prefeitura Então Como prometido Tinha mandado Tirando de máquinas Até as 4 horas da tarde Não tinha aparecido nada Lá nem ordem Na sua prefeitura Para nada Acredito que a partir Então de amanhã Esse mutirão Há de vir a começar A funcionar Então tá Eu espero Porque Eu acho que o prefeito Deu a palavra dele Para muitas pessoas lá E As pessoas estão esperando Para que comece Aquela Tão esperada obra Pois é A mãe está marcando chuva É isso que ele disse Se não estivesse chovendo Ia mutirão Mas então Eu aguardo Que o mutirão Ia começar Até saiu o jornal E eu sou adepta Realmente De ler A coluna Do nosso Vereador Moisés Pois ele Nos passa muitas informações Do executivo A qual nós Vereadores Não temos Como saber E é uma oportunidade De saber E ali diz Que vão começar Os mutirões E se ele começar A tomar o reário Moçardense E pela E pela solidão Vamos aguardar Então até amanhã Vereador Léo Ver se realmente Isso continua Mas eu tenho Uma historinha Para contar Que eu não poderia Deixar De contar Essa historinha Aqui hoje Não é uma coisa Muito boa De se contar Mas como aconteceu Com nós Vereador Sicilia Segunda-feira passada Nós saímos daqui Nós fomos Uma janta Com um pré-candidato A deputado estadual Aqui do Edmundo E estávamos nós Mais alguns Companheiros de partido Nessa janta Conversando E tal De repente Para minha surpresa Para em frente Para em frente A minha canela Porque eu estava Sentada à frente Do lado Do pré-candidato Uma ambulância Do nosso município Estaciona na contramão E desce Um senhor Com bebidas Para nós até Olha Foi um caso Que eu disse Não Uma ambulância Que presta serviço Né Para uma urgência Está lá Levando bebida Coca-Cola Posso dizer Para você Desceu A pessoa desceu Pode Qual a Qual a Qual a Eu me senti Privilegiada Eu me senti Assim Né Era dancinha A chameira Era dancinha Para ver Como eu não Estava sozinha Lá Todos Todos Nós Todos Que estavam Lá Vindo Então É Uma coisa Assim Que me chamou Muita atenção E gostaria Até Que o governo Prestasse um pouquinho Mais atenção Nisso aí Porque Até A gente Predencia Muitas coisas E não comento Aqui Mas Um caso Desse Era impossível Não vir aqui E poder Relatar Né Então Assim Segunda-feira Passada À noite Era Acho que Nove horas Nove e meia Depois que a gente saiu aqui da reunião Dá até para conferir quem era Eu sou o motorista Tudo Porque na verdade Eu não procurei nem saber Porque eu fiquei até bem calulada Do órgão Do prédio Isso não acontece No nosso município Não pode ser que aconteça Uma ambulância entregando Qual a falta E essa só Vai acontecer muito Quero dar uma boa noite a todos E que voltem a nosso programa Muito obrigada Todo dia Eu vou Meu vice-presidente Tercei uma cadeira Para O que eu Quero mais Participar Com licença Eu gostaria que a vereadora dissesse Porque Fica Fica Meio ruim A pessoa pegar E dizer Quem E não dizer Quem é o motorista Dizer quem é o motorista Então com certeza É a condição de presidente Com certeza Ela tem que ir no nome Então De aquilo que não é Não pega Mas tudo bem Senhor presidente O senhor presidente Colegas vereadores A plateia Que estão Nos assistindo Eu quero Eu quero Recomençar O assunto Onde Onde eles Iniciaram Para mim Que foi Nessa nossa viagem Lá Com o deputado Que tinha Esse interesse Era de todos os vereadores Vereadoras de ali Portanto Sabendo Como Conhecedora Da saúde Sabendo a falta Que estamos fazendo O ramo X Com qualidade O processo Então Talvez até Porque a gente Saiu Teve lá E eles Os próprios deputados Enxergaram a gente E são com essas saídas É que Existe E existe A lembrança Que tem aquela história Que não é visto Não é lembrado Daí A sexta-feira Era de cinco e meia Saindo do congresso E eu recebi O telefone Do deputado Dicendo Que tinha Um emenda De 60 mil reais Para comprar Do hospital De saúde Que fosse Para a saúde Que era Nós escolhemos Só Tinha O tempo Limitado Que até Quinta-feira Até meio-dia Teria Do mosquitar Com o projeto Quanto Dizendo O que Que nem Se precisava E Claro Com toda certeza A gente É obrigado A correr atrás Que foi a Que vem Da dentro do município É a nossa Obrigação E eu Liguei Para o Gilmeiro Secretário Para o Poder de América E Aí É que tem Que se ressaltar Boa vontade Que não Nem é do Deputado Era umas Oito horas Oito e pouco Quando eu Liguei Para o Gilmeiro O Gilmeiro Na mesma hora Ele pediu O telefone Do chefe De gabinete Do deputado Dizendo De 15 minutos O Gilmeiro Tinha ligado Para ele Tinha retornado A ligação Que ele Tinha mandado E perguntar Se podia Ser um Rejeito Isso Tudo De noite Quando foi Na quinta Feira Entramos No congresso De novo E Foi Dois horas Da tarde Fui fazer Uma visita No gabinete Do deputado Pois lá Já estava Secretário Do deputado Dizendo O secretário De planejamento De vocês De vocês Sabe Mandou Para cá Está aqui É o Raio X Para ser Comprado Para vocês Habilidade Do Gilmeiro Porque essas verbas Gente Essas verbas Que normalmente Conhecem bem Mas a patria Também tem conhecimento Disso Essas verbas Que parecem assim Que eles não querem Dar para a gente Porque eles Largam Dizendo assim Tenho dinheiro Para vocês Vai ter que Estão projetos Até amanhã Lá Né É A gente corre O risco Sim De perder Se não tiver Uma pessoa Com habilidade Com boa vontade Que o Gilmeiro Que o Gilmeiro Que foi assim A das maiores Boa vontade Que ao momento Que ele recebeu Aquela ligação Que foi resolvendo Vai adiantando Tudo que ele podia E graças a Deus E graças a Deus Essa é a vereadora André Essa é a do governo Do estado Não vai ficar trancada Essa não tem problema E até o processo Tem que ser ligeiro Porque até o fim Do mês Agora Essa verda Está destinada E tem que Ser entregue Ser repassada Ao município Até o fim Desse mês Se não Depois que Ficar um problema Eleitoral Entrando Na campanha Política E também De novo Então essa peça Tem até o fim Desse E por isso Que foi Agilizado Dessa forma Toda Mas graças a Deus Deu tudo certo Ah e hoje Eu cheguei Ao do Rio de Janeiro Agora na tarde Foi lá Perguntar pra ele Como é que Ele tinha Como é O que tinha Resolvido Porque ele Tinha que Trabalhar No processo E ele me disse Assim já pôs o número Do protocolo Na mão Já me passaram O número Do protocolo Dizem Se a verda Rapidíssima De parte Bom mês De maravilha Então É gratificante Pra gente Isso É como disse A vereadora Cecília Não é eu Não é a vereadora Deli Não é o vereador João Não é a Câmara Tudo o que nós conseguimos Buscar Buscamos A nossa comunidade Que com certeza Vai servir Pra No estado E um bocado De outras comunidades Vizinhas Que necessitam Desse Que você fez Da saúde Mas até Para concluir Se passar um minutinho Eu vou usar Eu vou usar Um espacinho Para o vereador Alexandre O cara é só Conhecer Já se tomo Conto com o espaço Cada um De coelho Mas eu quero Só agradecer Os vereadores Que estiveram Comigo Lá no congresso E nós fomos Homenageados Com uma medalha Não foi isso aqui Mas na próxima reunião Eu mostro pra vocês Fomos homenageados Com uma medalha E os vereadores E os vereadores Que se encontravam Lá em secretário Foi o único presidente Que recebeu A medalha Que subiu No palco Para receber a medalha Com palmas Foi o presidente Gustavo Então Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E as coisas E eu vou ter que Liberar mais curso Com essa maneira Muito obrigado E o controle 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 Não A vida A vida A vida O controle O controle O controle O controle O controle O controle Vencedamos a presente Reunião Com a graça De Deus Convocando Os senhores vereadores Para a próxima reunião ordinária no dia 21 de junho de 2020, segunda-feira, às 19h, na sede da Câmara Municipal do Estado.